Quarta-feira, 18 de setembro, mais um dia que os termômetros aqui em Tras Lagoas sobem mais um pouquinho. De 31 graus, gente, nós já estamos indo direto para 36 graus. Exatamente, a mínima em Tras Lagoas hoje foi 17 graus e a máxima pode chegar aos 36. No período da manhã, o dia começa com nuvens no céu aqui de Tras Lagoas, viu? Mas no decorrer do dia, elas vão se espalhando, vão sumindo, né? Vamos conferir aqui nas imagens de Alfredo Neto, porque olha, olha só a primeira imagem que aparece aqui, né? Nem as árvores estão dando conta dessa mudança climática que vem acontecendo nos últimos dias, né? Frio, calor, calor, frio, chove um pouquinho, dá aquela animadinha, mas o calor sempre, constantemente aqui na nossa cidade. De manhã, muitas nuvens no céu, né? Mas no decorrer do dia, elas vão se espalhando, céu aberto, nosso céu voltando a normal, olha aí, céu azul aqui em Tras Lagoas. Então, essas são as imagens de hoje aqui da nossa cidade. E amanhã, gente, dos 36 graus, nós vamos direto para 39 graus aqui em Tras Lagoas. Vamos conferir aqui no nosso painel como que ficará quinta-feira aqui no Mato Grosso no Sul da região leste, né? Três Lagoas, mínima de 20 graus, máxima de 39, nuvens ainda no céu, né? De Três Lagoas, porém, elas vão se despedindo aí nos próximos dias, porque vai ser muito calor. Brasilândia, mínima por lá de 19, máxima de 38, em Água Clara, mínima de 20, máxima de 40 graus em Água Clara. A aparecida do tabuado, vamos conferir como que fica a temperatura por lá. Olha só, gente, mínima de 21 já e a máxima de 39, em Paranaíba, mínima de 21, máxima de 38, inocência, mínima de 21 e máxima de 39 graus.